São várias informações que chegam para nós, cidadãos, acerca da pandemia de coronavírus. Algumas verdadeiras e outras falsas. Por isso nós vamos conversar agora com o Cristiano Calixto, secretário municipal de fiscalização aqui de Campo Mourão, para esclarecer algumas dúvidas dos nossos telespectadores. Começando com o uso obrigatório de máscara. Cristiano Calixto, cerca das normas vigentes aqui no município. Uma delas é o uso obrigatório, tem que usar máscara. Nós temos que observar a legislação em vigência. O decreto 8628 de 2020 e todas as suas alterações que ocorreram de julho para cá, estão em plena vigência. Este decreto visa essencialmente dar segurança à saúde de todo cidadão moroense e aqueles que aqui passam e transitam por Campo Mourão. Isso é para o idoso, para o adulto, para o jovem, o adolescente, para as nossas crianças. Enfim, porque todos sabem ou todos devem saber a pandemia do coronavírus, esse Covid-19, sem uma vacina, não tem uma medida eficaz para falar que não tem risco. O risco de contágio, o risco de contaminação, ele existe, está presente. Nós temos vários óbitos, infelizmente, na nossa cidade de Campo Mourão, pessoas de todas as faixas etárias, pessoas de classes sociais diferentes. Nós tivemos aí nomes, todos sabem, perdemos amigos, companheiros, conhecidos, colegas de profissão. Então, todos devem continuar tendo cuidado para não contaminar e não transmitir, para não proliferar o coronavírus. Então, a lei está em vigência. O uso de máscara, distanciamento, proibição de aglomerações, tudo isso continua em plena vigência. Não há nenhuma razão para afrouxar, para relaxar na fiscalização. E informo com segurança aos nossos munícipes. Nós temos os nossos fiscais municipais de carreira, que atuam nessa área, mas temos também os fiscais temporários, que foram admitidos legalmente, dentro de um programa simplificado de seleção, em número de 10, que estão trabalhando nos três turnos, cedo, à tarde, à noite, durante toda a semana, aos finais de semana, feriado. E nós temos feito notificações aos infratores. E nós temos, infelizmente, com muito lamento, eu sempre falo, aplicado multa à pessoa ou ao estabelecimento que descumpre o normativo legal. Esta norma legal é para a saúde de todos. Mas dá-se a impressão que muitas pessoas acham que o problema já passou. Não passou. O uso de máscara, distanciamento, gel, lavar a mão com sabão, chegar em casa e tirar o seu calçado para adentrar na sua residência, quando vem da rua, né? Isso tem que ser ainda muito bem observado, porque os índices dos nossos indicadores de hospital, as enfermarias, a UTI, estão em índices que causam temor. De repente, nós temos o risco de precisar de uma UTI e não ter a quem pedir, porque não se resolve tão simples assim. Então, nós temos que agir, sim, preventivamente. E todos, eu conclamo com muita serenidade, todos que façam cumprir a legislação em vigência, que é para a saúde de todo cidadão moroense.